Olha o Raniel, invadiu a grande área, vai marcar, bateu, bala! Gol do Vasco! Raniel! O Ranigo tira o Vasco no sul pouco aqui em São Januário, na marca de 14, 14 jogadas, etapa complementar de espetáculo, ele recebeu a bola enfiada, dividiu com o Israel, invadiu a grande área, e como o bom centroavante que é, tocou bonito na saída do goleiro Paulo Henrique, que nada pode fazer, vibra, vibra, e como vibra a galera do Vasco, Não porque Raniel, o Ranigo, camisa número 9, mexe! Mexe no placar da Transamérica agora! Vascão ou... Banguzera! Perigosa, mais pro lado esquerdo, só que pertinho ali da meia lua da grande área, partiu, nenê, bateu! Tá lá! Tá lá! O vovô dá sempre um gol! É do Vasco! Ele, sempre ele, 40 anos de muito talento, nenê, camisa número 10, cobrindo falta, na marca de 20, 21 jogadas, etapa complementar de espetáculo em São Januário, sempre com muito talento, com muita categoria, na cobrança de falta perfeita, o goleiro Paulo Henrique tocou na bola, mas ela morreu no fundo do goleiro. O Vasco dobra vantagem aqui em São Januário, nenê, um gol e uma assistência, tá bom pra você meu parceiro? Tá ótimo pro Vasco que faz o segundo vibra, vibra, e como vibra a galera do Vasco, porque nenê, camisa número 10, mexe! Mexe no placar da Transamérica agora! Vascão 2! Bangu 0! Vascão 2!